Dia 19 de novembro de 1977, um dia negro para o aeroporto da Madeira e para a TAP. O Boeing 727 Secadura Cabral, com partida de Lisboa, despenhou-se após a segunda tentativa de aterragem. Estava muita chuva e no voeiro. Os 1.600 metros de pista de então foram demasiados curtos para fazer parar o avião. Vejo o aeroporto ficar para trás e ele aterrou exatamente pela torre de controle para lá. Mais ou menos ao meio da pista? Ao meio da pista. E assim que ele aterrou, ele via as máquinas abaixarem. Mas mais ou menos outra vez, novamente, a meia dessa meia pista, ele tenta levantar novamente que eu sentia as máquinas trabalharem. E neste, o avião chegou ao fim, dá uma grande peça no fim da pista. E quando eu caí, eu só senti assim, ai! Não senti mais nada. Morreram cerca de 150 pessoas. Apenas uma dúzia escapou, entre elas, o José Nóbrega. A mudança de lugar salvou-lhe a vida. Olha, o soucio não se importa. Pode passar para o canto da janela e fique aqui no meio a conversar com o meu soucio. Mas eu não sabia o que era soucio. Neste, o homem, e passo para o lado da janela, e o escapé e os dois morreram. José Nóbrega foi atirado do avião para uma distância de 20 metros, sempre amarrado à cadeira. E foi este acidente que acelerou o processo de ampliação da pista do aeroporto da Madeira.